Fala aí galera, filmeiros com o Chico Faleiro, dessa vez, para o vídeo de vocês, muito divertido de a nova aventura aqui pro canal E olha só gente, vocês gostaram pra caramba da nossa nova série, nova aventura, então já vai deixando aí seu like E se puder, me seguir no Twitter e no Instagram também, eu ia gostar pra caramba E se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e se você não deixar o like gente, o YouTube não vai mandar notificação pra você Porque o YouTube mudou, então é isso daí E hoje estamos aqui com o nosso amigo Gui, oi Gui Já começou? Você tá dormindo Gui? Eu construí essa casa sozinho Eu vou quebrar a sua cara Gui Não, não, só pra você tomar noção gente, eu construí essa casa sozinho, por quê? Porque o Gui ele ficou ali sentadinho ali, ele ficou paradinho ali, aí eu fiquei construindo E o Gui ele fez a timelapse, então tudo bem Então agora você vai ver a timelapse Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag It's too important you'll be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Então essa daí foi a construção da nossa casa É, não é uma coisa que eu costumo fazer muito Mas tudo bem Olha só Gui A nossa casa ficou linda demais Vamos lá ver da vila Você quase me matou Gui Cadê o meu trenzinho? Seu trenzinho? Aí por causa de você mata o seu amigo É, você não fez ainda Por causa de um trenzinho Gui Ah não Claro, fica descendo desse jeito, aqui tem água Então gente, olha só Eu queria que vocês deixassem aí no comentário uma coisa É, vocês querem que eu faça um trenzinho Pra eu descer aqui Ou vocês querem que eu faça um tobogã Que é uma ideia que Gui deu pra mim agora há pouco Ou vocês querem que eu faça uma montanha russa Algo do tipo Então deixa aí no comentário que é muito importante Fala a sua ideia pra mim que eu quero saber Eu vou ler todos os comentários Todo dia eu leio os comentários Quando eu posso E eu quero saber a sua opinião E olha só Gui Vitro, eu tenho uma ideia também O que? Qual que é a sua ideia? Pode falar Gui O elevador também O elevador? É verdade, tem mod de elevador eu acho Tem, tem, tem open blocks Sim, 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 sim Eu posso colocar esse mod aqui E a gente vai poder Ah, a sua amiga tá me matando Gui Calma, deixa eu matar as fãs Ah, nem fez Ai, tem um zumbi aqui Ô Gui, a nossa casa ficou muito bonita aqui de cima Gui Pelo amor de Deus Eu gostei de falar a verdade pra você hein Gui Ô senhora zumbi, tudo bem? Ai, ai, alguém mordou minha bunda Ô, essas, essas fãs ficam me picando Cadê você Gui? Eu tava lá conversando com a senhora zumbi Cadê ela? Compartido Nitro Ai, cadê essa senhora zumbi? Aí dentro Gui, eu acho que não é uma boa ideia falar com elas não Ai, 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 ai Gui Me ajuda Ai Meu Deus do céu Ô, agora que eu lembrei Como aqui tem, é, é, como usar live Gui Dá pra gente, é, vamos supor Fazer você se casar com aquela zumbi Pode ser Imagina Não, 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 não Vamos ver o que vai ser seu partido Vamos ver aqui por aqui O quê? Nitro, não Não quero isso Ô, tem, tem um, é uma menina ou um cara que tá aqui? Ah, é um cara Cara, quero Cara, cara Ah, você quer A gente já senta a gosto daqui Não se preocupe Olha só Gui Vem cá ver como é que ficou a casa daqui Saca só Não, vai catar com o Gui Ficou bonito assim É que tipo assim Deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal Olha só Geralmente Não sou eu que construo essas coisas Ou melhor Eu até construo Só que eu não construo tão bem Aí o Gui vai lá quebra o que eu construí E o Gui vai lá e fala assim Ai, eu vou construir tudo agora de novo Aí ele vai lá e reconstrói tudo E, bem No caso o Gui Que é o construtor entre eu e ele E, no caso Não ficou tão bonita Mas vamos fazer assim Ô, Gui Olha só Eu vou confiar no pessoal Pra eles deixarem a nota De quanto ficou a casa de 0 a 10 Ó, deixa o 0 a 10 aí no comentário Eu sei que não ficou tão bonita Não ficou tão bonita Eu sei que não ficou 10 Barra 10 Mas Ficou legalzinho assim Parece uma casa da montanha Ficou lindona O pessoal falou que ia ser legal também, Gui A gente fazer uma casa na árvore E não é uma ideia A gente pode fazer uma casa na árvore também O que você acha? Só colocar uma árvore ali embaixo Não, Gui A gente pode fazer nessa árvore Pode fazer alguma árvore Pela vila Ah, separado Aí o trenzinho chega lá Trenzinho É, é, então Pode ser tipo O tobogã O trenzinho Algo do tipo Eles interligam, tá ligado? É isso que eu tava pensando Vitro Olha só, tipo assim Aí tem o trenzinho que vem pra cá Aí vai ter uma estação Que vai ligar pra tudo Quando tem lugar que for mais longe Então, é isso que eu tô falando A gente pode fazer esse plano aí É uma boa ideia E também uma coisa que o pessoal falou pra mim No comentário Que, ó, gente Só pra vocês verem que eu leio muito comentário Falaram pra mim É, é Que tem um ferreiro na vila E eu acabei não vendo E tem uma árvore também andando aqui Não sei Cadê o ferro? Ah Cadê? Então, Gui Eu não sei se tem ferro Mas tem um ferreiro aqui O que é isso? Amei O que? Olha aqui O que? Olha aqui Parece um balde Parece uma caixa d'água, né? Eu flutuo, olha aqui Ué Eu também Ah Quebrar Eu não sei o que é isso não, Gui Mas tudo bem, Gui Eu vou voltar aqui pro ferro Eita É um monte de bloco Eita, nóis O Gui Isso daí Eu tô achando que é uma caixa d'água isso aí Ai Pera, pera, pera Eu vou pegar um Ai Uma caixa d'água sem água Besta É, tá faltando água O que que tem? Não entendi Sem água ali do lado Tá falando aqui É, tanque de Água de madeira Tá ligado É tipo É, legal Ô Caramba Tem o bizir Tem o bizir aqui Tem calça Você roubou minha espada aqui Que eu ia pegar Ah, você queria a espada? Eu queria Ok, faz só Fica com o capacete pra você Que eu vou ficar com Com calça Pode ser? É, é Nito, você tinha duas espadas, amigo Então Dá uma pra mim Não Ai, não tem duas mãos Ah Vou te ajudar Eu achei que tinha Essa versão tinha duas mãos Eu não entendi Não, é o .7.10 Eu acho que tem Manda o .7.10 Tá doido Para aqui Você me matou Você me matou Ô, eu achei que eu tava sem item Mas buga mesmo Ô, que bom que eu tenho meu spawn aqui Já acertado, Gui Ah Não, achei que você ia ter que vir lá de longe Eu ia poder ir dormir Por essa você não esperava Inclusive, Gui Vem cá dormir, Gui Vamos dormir pela primeira vez Na nossa casa Na verdade Eu vou falar a verdade pra você Já dormi Mas eu vou dormir de novo Ah, e como eu vou subir essa montanha toda? Ah, aí se vira, né, Gui? Ah, aí eu me... Ah, vou me matar Ai, não, não Eu nasci longe Ferrou Vou ter que subir a montanha toda Faz assim, ó Ah, apesar que não É facinho subir a montanha toda Tá vendo? Eu tô chegando Por isso que eu quero construir uma montanha russa Algum do tipo Pra não ser difícil de subir E também descer Eu acho que pra subir Na verdade, ó Gui, vamos pensar desse jeito assim Ó, a montanha russa O problema dela é pra subir também E... Não, a gente coloca Tipo, no lado dos trilhos de descer Mesmo descendo A gente coloca os trilhos de redstone Ou seja Na hora que a gente voltar Vai subir Então eu acho que o tuboágua Ele tá fora Porque o tuboágua é difícil de subir Mas... É Então as opções As opções boas que a gente tem, Gui Então é a montanha russa E o elevador Aí a gente pode fazer o seguinte Alves Pra não descartar o tuboágua A gente pode fazer Uma piscinona Com tuboágua Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia bem legal também, Gui Sabe qual que é? Vem daqui, ó Da varanda, olha aqui A gente fazer um pula-pula De... Um pula-pula Daquele bagulho do Aedra Sabe? Que a gente fez em lendas da manhã Aí ele pode... Ah, sim A gente pode fazer um pula-pula Pra gente pular ali Pum-pum Aí pra gente voltar A gente usa algum jeito E eu tô ligado Que tem um mod também Que tem um negócio bem legal De pular Tá, bem Isso não é coisa pra outro dia, né? Porque, Gui Qual a cama você vai dormir? Eu vou dormir nessa aqui, ó Essa aqui é a minha Eu tava dormindo já Você tá agressivo, Gui Você tá dando um tapa Na espada? Não, é porque Eu tô muito empolgado Porque parece que eu sou um japonês Porque eu tenho essa espada de samurai Por isso que eu falo Que não pode deixar arma na mão do Gui Porque eu ganhei um perigo com arma Porque, pelo amor de Deus Eu até lembro Que eu tinha uma série Ride Heroes Que vocês assistem Eu acho ou não Não sei Que é uma série de heróis Gui, cadê você? Por quê? Não, foi eu Foi sim, aqui, ó Calma, seu pilantra Aqui, ó Tô, pega a minha espada Na minha mão, aqui, ó Ô, Gui Impressa a sua espada rapidinho Não Impressa rapidinho, Gui Dez minutinhos, eu prometo Não, 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 não Eu prometo que eu vou devolver Se eu não devolver Eu nunca mais com batata Vai ter que fazer toque-toque Se eu... Ah, tá bom Então, vamos lá, vai Vai, calma aí Ai Calma Vai Um, dois, três e Toque-toque Calma Toque-toque Calma, é muito confuso Pera aí Calma Toque-toque Já vai Ah Ah, é você, não Tá fechado Ah, tá com o que? Oi Dá, dá um favor, Gui Calma Ah, obrigado Tá Uhuhu Calma aí Calma, você tem que colocar a espada aqui E eu vou poder ter duas espadas Na minha mão Saca só, galera Ah Opa Agora eu sou Espada assim Ah Eu tô afiando a minha espada Tinha 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 Ai Calma, eu já Eu vou te devolver Seu chato Ai, dia Você é muito chato Toma aqui pra você De volta Muito obrigado Toma aqui Mal ele sabe Que Eu dei minha espada pra ele Obrigado Ai, muito bom Muito bom, Gui Muito bom Muito obrigado Caramba Caramba Tem que ir embaixo lavar a espada Se for constar a mão Ah, e daí a minha mão Ela é limpinha Ela é bonitinha Bonitona Bem, gente Eu queria que vocês botassem Aí no comentário Agora Lembrando pra vocês Colocar a nota Desse negócio aqui Quer dizer Esse negócio não Minha casa, né Minha casa lindona E também Não se esqueça De botar no comentário É É É Como é pra gente descer, tá ligado Pra descer tobogã Essas coisas Aí eu quero que vocês escolhem Porque, gente É legal Deixar uma coisa pra vocês escolherem, né Pelo amor de Deus Nito, 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 Nito Oi Eu tenho uma ideia Qual que é a sua ideia? Olha só Pra dar nota pra casa Coloca assim, ó O número da nota Barra 10 Entendeu? É verdade Pode ser tipo assim É Vamos supor que a pessoa vai dar 7 na casa É Nota 7 Aí bota 7 Barra 10 Né, Gui É isso que você quer dizer? É Tipo 0 0 Barra 10 Não ficou tão ruim assim Também, Gui Não ficou, não Eu dou o meio Ah, Gui Tem um negócio estranho ali Vem cá Me segue O quê? Me segue Rapidinho Ah, eu Eu tô errando Tá vendo? Tá vendo porque tem que ter um negócio desse aqui? Porque eu sou burro Eu erro mesmo Vem cá Tô aqui Calma, calma Eu vou descer aqui Ai Consegui, beleza Me segue, Gui Me segue Ai, caramba Tá difícil Aqui, ó Eu tô vendo uma construção ali Gui Eu não sei o que que é Pera aí, pera aí Vamos lá Ah, já sei o que que é O que que é? Uma construção Ah, obrigado Gui Você me ajudou bastante Muito obrigado pela sua informação Cadê, Nis? Aqui, aqui, aqui Tá cego Vem cá Ai Cadê, ó Cadê você aqui? Tô aqui na coisa Ah, tá Oxi Tá meio bugadinho aqui Ô Que que negócio isso tem aqui, será? Não tem nada aqui É uma plantação de terra É uma plantação de terra Eu acho que vai prender Pessoa burra Que pula aí sem saber E eu tô preso É preso mesmo Ai Só eu tenho picadinho aqui Eu vou quebrar pra você Vem cá, Gui É madeira Será que essa madeira é amaldiçoada? Obrigado Ah, tem spawn de esqueleto E provavelmente Ai é tipo Uma armadilha Quem É tipo É uma farm A gente faz uma farm A gente pode pegar Colocar dropping aqui E alguma coisa Pra matar os esqueletos Eu tenho certeza Que o mapa Ele deve ter pensado Dois entram E nenhum sai Apesar que Eu acho que Eu e o Gui Vale uns quatro Pessoa, né Tamanho, né Não, o Nito vale sete E o Gui vale quarenta Então, né Seu gordinho Mentira Quarenta e um O Gui tá Como assim, Gui? Quarenta e um, rapaz O Gui tá gordinho também, Gui Não vem com essa, não Dividido por seis Você nunca me viu Eu O meu já vi é Bicã Já vi Pai, batei em mim Não tem Bicã? Mentiroso Esse Gui é chato Esse Gui é chato Pelo amor de Deus Além de ajudar A não ajudar A construir a casa O cara vai lá e me mata Ah, você tá brincando com a minha cara Por isso, tá feia É, então Tá mais ou menos O Gui, eu quero que Pelo menos no próximo episódio Ou no próximo do próximo Você ajude a construir Alguma coisa ali Tá bom? Tá, lá pro décimo Tá Vai que atacou aqui, Gui Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu Bicão no like E compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E... Tchau Fui